Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Congresso Nacional vai concluir esta noite a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. Também será analisada a abertura de crédito suplementar para ministérios, a liberação de recursos para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, é uma delas. São mais de 700 milhões de reais. Parte do dinheiro será usada para ressarcir faculdades particulares. Nós não tínhamos orçamento previsto para a renovação dos aditamentos dos contratos em vigor. Os contratos FIES pagam, para cada contrato FIES, o contrato é operacionalizado pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. O Ministério da Educação paga uma taxa de administração elevada. No ano passado, o Ministério da Educação pagou 1 bilhão e 700 milhões de taxa de administração para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica Federal. E no orçamento deste ano, nós tínhamos um pouquinho menos de 300 milhões de reais para pagar a taxa. Por isso, nós esperamos que hoje o projeto de lei seja aprovado, para que os alunos possam já fazer os seus contratos, renovar os seus contratos e o MEC possa ressarcir as instituições que, nesse período de três meses, pagaram as taxas de contrato para a renovação do aditamento. O presidente do Banco Central afirmou hoje que o controle da inflação é fundamental para a retomada do crescimento da economia. Ele participou de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ilan Goldfein disse também que não há previsão para flexibilizar a política monetária, ou seja, mudar a taxa básica de juros. Um momento requer prudência. Foi o que disse o presidente do Banco Central à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Segundo Ilan Goldfein, para a retomada do crescimento sustentável da economia, a inflação precisa continuar em queda. Um bem público, do qual a sociedade brasileira não aceita mais abrir mão. Inflação baixa e estável é a condição necessária para a retomada da confiança, porque preserva o poder de compra dos indivíduos e das firmas. O último relatório de inflação do Banco Central aponta para uma variação de preços em 2016 de 7,3%. E para os próximos anos, a expectativa é que a taxa fique dentro da meta do governo, 4,4% em 2017 e 3,8% em 2018. E como o foco é manter os preços sob controle, o presidente do Banco Central também disse que não há previsão para flexibilizar a política monetária, ou seja, alterar a taxa básica de juros. Usada como mecanismo para frear a inflação, a Selic está hoje em 14,25% ao ano. Qualquer decisão será tomada nas reuniões do Copom, com base na evolução da combinação dos fatores e nas expectativas e projeções de inflação. É a evolução favorável dos fatores que propicia o Copom o conforto com suas projeções em direção à meta, que é seu objetivo principal. O presidente do Banco Central também falou aos senadores que o momento favorável da economia mundial deve ser aproveitado, e por isso, é fundamental a aprovação no Congresso das medidas de ajuste fiscal. A ênfase atual deve ser na aprovação das reformas capazes de restaurar a confiança e criar as condições para a recuperação econômica com inflação estável e baixa. Mais de R$ 2 bilhões em recursos do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste estão garantidos para investidores que têm interesse em desenvolver projetos com potencial para transformar a realidade socioeconômica da região. O fundo administrado pelo Ministério da Integração Nacional contempla áreas da indústria e de infraestrutura e é direcionado a empreendimentos do setor privado ou empresas de grande porte com capacidade de fomentar novos negócios. Os investidores de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal ainda têm à disposição o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, voltado prioritariamente a empresas de pequeno e médio portes. O volume de recursos aplicados pelos dois fundos regionais de 2012 a 2015 foi superior a R$ 23,5 bilhões. Mais informações sobre como acessar os recursos dos fundos você encontra na internet, no site Ministério da Integração Nacional. Os integrantes do Fórum Nacional de Desenvolvimento Produtivo se reuniram hoje no Palácio do Planalto para definir a pauta de trabalho. Este grupo foi criado há duas semanas pelo presidente Michel Temer para destravar os setores produtivos do país e é formado por representantes do governo, empresários e trabalhadores. Após o encontro, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, que coordena o Fórum, conversou com a imprensa. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços explicou que as discussões no Fórum vão buscar o consenso e focar em três grandes áreas. O tema de infraestrutura, o tema de exportações, a melhoria das exportações e o tema da melhoria do ambiente de negócios. Esse fórum é o novo formato das antigas câmaras setoriais, que foram recriadas pelo governo com um novo modelo para discutir propostas que ajudem a melhorar o ambiente econômico, remover travas na economia e contribuir com o crescimento e com a geração de empregos no país. Um dos principais pontos discutidos nesta terça-feira, segundo o ministro, foi a necessidade de buscar soluções para os acordos de leniência que prevêem que as empresas envolvidas em atos de corrupção, por exemplo, colaborem com as investigações e reparem o dano financeiro ao setor público, mas tenham sanções reduzidas. O foco hoje foi acordo de leniência. Houve um consenso de que nós devemos identificar quais são as principais dificuldades que se tem hoje para avançar nesse tema. Vamos discutir isso nas próximas duas semanas e então, com um consenso, levar a nossa opinião desse fórum para o Congresso, para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado. O objetivo do fórum é trazer uma visão já consensada dos trabalhadores e do setor produtivo e, então, atuar, seja no executivo, seja no legislativo, para que aquilo que foi debatido e consensado no fórum possa avançar e, sobretudo, dar contribuições. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.